O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 em seguida, em seguida, em seguida. 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 E no dia do trabalho, a apresentação de todos os dias, por um ano de 14 mil pessoas e 3 mil pessoas de especialidade de pesquisa e de proteção. Quedos resultados de obstrução com os Estados Unidos em municípios de municípios. Por informação de associações de cifras, em seguida de municípios de municípios com os Estados Unidos na território da Ucrã E aí na objeção social e-sferas de reunião 1690 e-con, incluindo em 5 e-carnas. Em princípio, eu estou a pedir para o questionário. Se tiver perguntas, perguntas não há. Obrigado, Gennadio. E, quer dizer, jornalistas, quero dar sua atenção no que o Mediacentro da Ucraina já trabalha e no Lviv, então, seguidem por nossos anúnciosos, nós vamos informá-los sobre todos os projetos, que estão planejados no próximo tempo. Obrigado, por estar com vocês com vocês. Até a próxima. E aí 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 E aí